O que toca na rádio da nave é Renan da VS, vai segurando Estão querendo se tocar, eu vira a cara e passa a vara Nós passa de F800, no pescoço cordão, na queira de mil Elas falam, isso, ela, trompa O que toca na rádio da nave é Renan da VS, vai segurando Essas meninas tão igual violino, tão querendo ser tocada Essas meninas tão igual violino, tão querendo ser tocada Essas meninas tão igual violino, tão querendo ser tocada Eu vira a cara e passa a vara Nós passa de F800, no pescoço cordão, na queira de mil Elas falam, isso, ela, trompa 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 Pote, pote, pote E pere, pere, pere tudo Isso, ela, trompa